Que a graça e a paz de Cristo seja com você e com toda a sua família. Eu quero compartilhar com você o Salmo 78, do verso 2 até o verso 8, que diz assim, Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por suas vezes os referissem aos seus descendentes, para que pusessem no Senhor a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e não fossem rebeldes como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconsistente e cujo espírito não é fiel a Deus. O que é que nós vemos aqui neste texto? Nós vemos aqui neste texto algo interessante. O objetivo do Senhor, no ensino da palavra, para os nossos filhos, é preparar a próxima geração para conhecer a Deus, para experimentar a Deus. Mas não é só isso. O meu trabalho de apresentar a palavra de Deus à próxima geração só estará completo quando a próxima geração apresentar para a geração o seguinte. Ou seja, eu apresento a palavra de Deus aos meus filhos e eu só vou ser completamente bem-sucedido quando os meus filhos começarem a fazer isso com os meus netos. Deus deseja que uma geração passe para outra a sua palavra. Então, praticar o culto doméstico, fazer este culto, que alguns chamam de culto doméstico, outros dizem de culto familiar, na realidade é uma ordem celestial. Não é uma opção, não é se eu quiser, não é quando der. Eu preciso ser intencional, independente de quantas vezes por semana eu consiga fazer, mas tem que ser intencional. Continuamos, queridos, com a temática do culto doméstico, né? E hoje estaremos respondendo algumas perguntas que muitas de vocês têm aí em mente. Primeira, temos duas crianças pequenas, com 3 e 5 anos. Nunca fizemos o culto doméstico. Por onde começar? Uma ótima pergunta. Nós sugerimos que vocês comecem com livros devocionais apropriados para crianças. Existe muito material, excelente, que você pode procurar na internet, você pode procurar na livraria evangélica. Ele tem um pequeno versículo, ou às vezes parte do versículo, e tem um comentário que torna mais claro, que torna compreensível, ao entendimento de uma criança de 3, de uma criança de 5, ou de crianças de faixa etária próxima. Então, pode-se cantar um cântico, fazer oração, memorizar algum versículo, ou seja, é algo breve, na faixa aí de 10 minutos para essa faixa etária. Segunda pergunta, somos recém-convertidos e temos filhos adolescentes? Nunca fizemos o culto doméstico, não sabemos como começar. Também recomendamos que vocês comecem devagar. Um exemplo de um livro ótimo para vocês começarem, o livro de Provérbios. A partir do décimo capítulo, vocês podem ler um ou dois versículos por dia. Ler aquele versículo, tentar entender, aplicar do dia a dia, para as necessidades, para a vida comum do lar. E depois, se terminar o livro de Provérbios, vai levar um bom tempo, vocês já vão estar mais habituados. Vocês podem ler também o Evangelho de Marcos. E assim, vocês já vão tendo mais hábito, e os adolescentes vão pegar posto, e vocês vão estar desenvolvendo uma dinâmica familiar, onde o culto doméstico já vai ter se tornado parte importante do dia a dia. Uma outra pergunta. Nossos filhos têm 4, 6 e 13 anos. Como eu posso planejar o culto doméstico para essas faixas etárias bem distintas? Então, a gente tem aqui, pelo menos, 4 opções. Você pode fazer um culto doméstico voltado para um adolescente, mas você lembra que quem tem 4 e 6 anos, não vai compreender muito do conteúdo para o adolescente, mesmo porque os questionamentos dessa faixa etária menor não são os mesmos de um adolescente. Uma outra coisa. Você pode, então, preparar o culto doméstico para a faixa etária de 4 a 6 anos, que é, talvez, mais próxima. Em compensação, se você estiver contando muita história infantil, vai ser um tédio para um adolescente ficar o tempo todo só ouvindo histórias infantis. Uma terceira possibilidade é você fazer dois cultos domésticos. Um para a faixa etária de 4 a 6 anos, e outro com o adolescente, no caso, de 13 anos. Isso vai exigir, talvez, muito mais de você. E aí você tem que saber se você tem o tempo hábil, e se você vai conseguir manter a família reunida para assim o fazer. Uma quarta opção, que pode, talvez, ajudar melhor, que é mais criativa, é... Você precisa envolver o seu adolescente para que ele te ajude a fazer o culto doméstico, a organizar as partes do culto doméstico, o que fazer, as histórias, a criatividade que o adolescente tem bastante. Ele pode te ajudar a investir nos de 4 a 6 anos. Por que fazer isso? Porque, à medida que o adolescente pensa em como fazer o culto doméstico para aquela faixa etária menor, o próprio adolescente vai aprender verdades que vão servir para ele. Gente, a maioria das vezes em que eu estou ensinando, são as vezes que eu mais aprendo, porque eu estou oferecendo e Deus estará me abençoando à medida que eu estudo para oferecer. Então, essas são algumas possibilidades. Porém, a gente deixa aqui bem claro para você que é bastante complicado você trabalhar com faixas etárias tão distintas. E aí, você precisa achar, então, um jeito de resolver isso dentro da sua família, se houver esta distinção. Agora, uma outra pergunta. Quanto tempo deve durar o culto doméstico? A resposta básica para isso é, depende da idade dos seus filhos. Se os seus filhos forem jovens, eles ganham um pouco mais. Adolescentes, meio do caminho. Crianças, bem menos. Você precisa conhecer a capacidade. Pode ser que um pai ou uma mãe tenha, por exemplo, um filho especial. Um filho especial vai exigir de você, ainda mais, não só na criatividade, em avaliar o tempo, em avaliar aquilo que ele pode aprender. Então, você precisa pedir a Deus sabedoria, mas uma coisa é importante. É melhor ficar com gostinho de quero mais, do que com aquele gosto de nunca mais. Então, não use o tempo cheio, não abuse do tempo. Ah, não, mas filho precisa aprender a palavra. Não, não é por força, não é nem por violência verbal. Você precisa ganhar o coração dele e, muitas vezes, fazer num tempo menor, de tal forma que ele queira e ele peça mais tempo. Se ele pedir mais tempo, você devagarzinho vai aumentando para nunca ser enjoado e ficar aquela coisa maçante. Você não pode fazer um culto de uma hora e meia na sua casa porque isso não vai funcionar em casa nenhuma, a não ser que você esteja de férias. Mas nem assim. Você precisa maneirar o tempo e precisa conhecer bem a sua família. Outra coisa interessante do nosso, que é uma dica, né? Você pode ser criativo a respeito do local onde faz o culto doméstico. Nós já fizemos culto doméstico nos nossos filhos pequenos na casinha da árvore que a gente tinha na nossa casa. Nós já fizemos culto doméstico de férias na praia. Nós já fizemos aqui em Manaus culto doméstico na Ponta Negra com filhos adolescentes, jovens, com uma concentração diferenciada, né? Porque são locais com pessoas e tudo mais. Então, você tem que ter essa percepção. Você tá passeando, tá num sítio, foi visitar um parente, um amigo. Você pode escolher um momento agradável ali pra fazer o culto doméstico. O culto doméstico, irmãos, tem que deixar como o Ruben acabou de dizer esse gosto de quero mais. E quando a gente consegue ser persistente, criar o hábito com os filhos desde pequeno, estabelecer o dia, estabelecer o horário, eles vão pedir, eles vão querer, eles vão sentir falta. Então, isso é muito, muito especial na vida deles. Foi na minha vida. Eu fui criada numa família, o Ruben também, onde tínhamos o hábito do culto doméstico. Desenvolvemos com os nossos filhos. E com certeza cremos que eles farão com os filhos deles. Assim como nós lemos hoje no Salmo 78, né? Passando de geração pra geração. Tem mais uma outra dica. Você pode, se por acaso você for fazer uma longa viagem de carro, por exemplo, você pode fazer o culto aberto. Por favor, quem estiver dirigindo, não feche o olho na hora da oração. Fica com o olho aberto. Deus aceita a oração de olho aberto pra quem está dirigindo o carro, tá bom? Mas pode alguém ler um texto bíblico, um provérbio, um versículo provérbio, uma outra pessoa ora, alguém faz algumas perguntas sobre o texto. Ou seja, use a sua criatividade. Você está indo de barco pra Terfé, ou descendo pra Santarém, ou indo pra Itaquatiara de barco, você pode fazer um culto aberto com a sua família de maneira variada, em lugares mais variados. Use a sua criatividade. Aproveite cada momento, porque a instrução da palavra de Deus nunca vai ser demais. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus fortaleça a sua família. E se tem alguma pergunta que não foi contemplada hoje, você pode desencarnar. Deus abençoe e que você desenvolva a prática do culto analístico. Curta e compartilhe esse vídeo.